Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um DIY, mais um DIY, né? E atendendo a pedidos eu vou ensinar como faz, como eu fiz essas poçãozinhas que eu vou estar mostrando aqui do lado pra vocês, tá? E eu peguei essas duas aqui pra ensinar como que eu fiz elas, essa câmera aqui que eu estou não foca, né? Que eu estou por um aplicativo vizinho, né? E ela não pega o foco, então, né? Já se inscreva no canal, ative as notificações lá no sininho pra não perder nem o vídeo do canal e deixa aquele like bacana. Agora, solta a vinheta! Bom, pessoal, eu vou ensinar vocês como fazer as poçãozinhas que eu mostrei lá no Instagram das meninas, né? Da Ruby e da Joana. Então, aqui, eu vou mostrar pra vocês essas garrafinhas aqui que eu fiz. Vou mostrar pra vocês como é que se faz essas garrafinhas. Gente, me desculpe se meu tripé ficar balançando, é porque ele tá com um probleminha, então... Ó, eu vou ensinar como fazer essa daqui, ó. Tá? Vou colocando aqui, ó. Elas. Tem mais aqui. Ó, temos essa aqui. Essas são as garrafinhas da Joana. Olha só, essa aqui eu mostrei no vídeo anterior. E eu fiz essa daqui também, e eu vou ensinar como fazer essa daqui, com uma pedrinha em cima aqui. Ficou parecendo um cupcake, né? Então, eu vou ensinar como fazer essas daqui. Temos aqui também a da Ruby, que tem plantinha, ó. Essa também tem uma plantinha, ela tem dentro do musgo, né? Eu ensinei essa aqui no vídeo passado. E temos essa daqui também, com pedrinhas, ó. Que bonitinhas também. E eu usei também o glitterzinho e também o... Um esmalte de glitter pra fazer ali. Eu vou deixar eles aqui. Então, o que você vai precisar primeiramente? De uma folha, né? O que a gente vai precisar. Outra coisa, a gente vai precisar de um palito. Ou palito de dente, palito de churrasco, o que vocês tiverem. Cola. Pra EVA e isopor. Também... Ah, gente, faltou mostrar esse daqui, ó. Que é igual esse daqui. Só que esse daqui ficou mais um tom mais de universo, né? Esse daqui é da Ruby. Vamos deixar aqui. Então, também... Precisamos de estrelinhas. Eu já mostrei no vídeo passado. Que são estrelinhas, né? Aqui, ó. Estrelinhas brilhantes. Esse daqui... Ele é uma azul neon. Ó. Temos também aqui, ó. O brilho de poliéster. Todos esses, eles são pra maquiagem. Mas você consegue encontrar em armarinhos. Eu comprei em um armarinho. Ó. Ó. Tem essas estrelinhas. Esses daqui, tudo você compra pra maquiagem, pra unha. Ó. Aqui temos o laranjinha, unhas de caviar. Né? E também fica muito legalzinho. Ó. Temos aqui, ó. Eu vou usar esse daqui também, nenhum, pra mostrar como fazer esses daqui, ó. Né? Pra vocês, ó. Esses são unhas de caviar. Temos essas cores aqui. Né? Essas de caviar, dá pra ser utilizado no... No de... Poçãozinha pra sereia. Olha só, gente. Tem o glitterzinho. Dá pra usar o glitter mesmo, né? Se você quiser, ao invés do... Poliéster, né? Você pode usar o glitterzinho. Também, pessoal, dá pra ser usado como eu fiz... Nesse daqui, né? Vocês podem usar essas pedrinhas aqui, né? Eu usei a marrom e a verdinha, mas vocês podem usar de outras cores. Né? Barulhinho, deu guardando. Ó. E a gente usou também esse daqui, ó. Esses glitters assim, né? Esses esmaltes com glitter, que fica super bacana, gente. Né? Eu peguei um só de exemplo. Ainda que sobrou um caviarzinho aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui junto com os outros. E aí, vocês podem utilizar o quê? Porque vocês podem usar a criatividade de vocês pra vocês estarem fazendo. Pessoal, essas garrafinhas aqui, acabou. Eu usei todas as garrafinhas, né? Eu usei todas essas garrafinhas. Então, eu estou zerada de garrafinhas. Então, eu vou utilizar as garrafas que eu faço, que eu coloco mel e o leite ou chá pras minhas elementais. Como eu não gastei tudo, aí eu ainda tenho. Então, eu vou usar. Que é essas daqui. Que são de... Essas daqui são de 1 milímetro... Não, 1 miligrama. Perdão. E esse daqui é de 8,5 miligramas. Vai ficar legal porque eu vou fazer pra minhas bruxinhas. Então, eu vou fazer com elas grandonas. Mas você pode adaptar pra pequenininha, sem problema nenhum. Eu vou fazer essa daqui. Só que eu vou fazer na versão maior. E pra versão maior... Vou só jogar aqui pro lado. Pra versão maior, eu vou usar essas estrelinhas brancas. E o poliéster roxinho. E esses poliésteres, é eles que dão essa cor. Eu não coloquei corante nem nada. Foi justamente o próprio poliéster que deu essa cor. E vocês podem fazer assim, ó. Né? Colocá-los de lado. Quer dizer, lado não. Né? Abaixar. Abaixá-los, né? Que vocês vão conseguir que essas estrelinhas e esse poliéster caia pra baixo. Então, vamos lá fazer. Eu vou jogar aqui. Jogar não, né? Porque senão as meninas vão ficar zangadas comigo. Porque eu emprestei delas pra mostrar pra vocês e... Tô falando que eu vou jogar e elas vão ficar muito chateadas. Eu vou fazer assim, ó. Só pra vocês terem uma... Saberem qual que é o que eu vou utilizar. Então, eu vou abrir aqui. Né? E a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o poliéster. E vou jogar aqui no... Dentro da garrafinha. O importante desse papel que eu coloquei, que é sulfite aqui embaixo, é porque depois não suja a mesa nem nada, né? Ó, você vai colocando o tanto que você quiser. Nas garrafinhas pequenas, eu recomendo que seja bem pouco. O que vocês utilizarem, ó. E aí... A gente vai abrir aqui, né? E vai colocar a cola. Aqui dentro, ó. Eu vou colocar a cola, ó. Aqui. Opa, caiu. Vai ficar caído. E o que vocês vão fazer? Vocês vão poder mexer esse daqui, ó. Vocês mexem... Pra ele ficar aqui mais embaixo, aqui, ó. Né? Vocês podem colocar um pouquinho mais de cola, se vocês verem que não ficou tão líquido. Ó, pronto, ó. Aqui, ainda precisa de mais um potequinho aqui. Aí, ó. Olha como eles ficam. Ó, e vai ficar assim, ó. Né? Então, o que que vocês vão fazer? Deixa eu colocar aqui do ladinho. Vai sujar? Vai. Mas... Eu vou pegar um papel pra limpar e já volto. Bom, pessoal. Voltei aqui. Vocês pegam um papel higiênico, né? E vocês vão... Limpar. Né? Pra ajudar, né, gente? Só que vocês tem que tomar cuidado aqui, é como é cola, ele vai colar um pouquinho de papel aqui. Né? Não é importante você tirar. Ó, daí aqui você faz isso aqui, ó. E deixa aqui do lado. Pra mim, tá ótimo assim. Então, o que que eu vou fazer agora? Né? Eu vou pegar as estrelinhas. Como aqui, nesse daqui, já vai tá com um pouco de cola, então, você só faz assim, ó. Na verdade, como eu limpei, ele não vai ficar, né? Como eu limpei, mas se você quiser, você pode fazer assim, ó. Um pouquinho ali, ó. Ele já pega. E você pode ir jogando. Mas assim, acho que é mais fácil jogar, ó. E ali, você vai jogando o quanto você quiser também, né? Na garrafinha pequena, né, de um miligrama, provavelmente, vocês vão ter que jogar poucos. Mas nessa aqui, que é grandinha, dá pra jogar bastante. Ó. E daí, aqui você pode, como o palito já tem um pouco de cola, então, dá pra você catar aqui o que caiu aqui, né? E aí, você utiliza a cola. Novamente. E aí, você joga tudo a cola aqui, ó. Se vocês verem que é necessário mais um pouquinho do poliéster, vocês podem colocar. Ó. E aos pouquinhos, esse poliéster vai soltando a coloração dele. Ó. E aí, você vai poder mexer também, ó, pessoal. Ó. Se você quiser, você pode mexer, ó. E ele vai soltando aqui a coloração desse poliéster, como eu falei, ó. E aqui, eu coloco esse daqui. Olha que ficou um... E até é importante que fique aqui, um pouco de cola aqui nessas barbas aqui, pra poder colar depois a tampinha. Ó. E aí, você pode... E aí, você pode... Você vê se você precisa colocar um pouquinho mais de cola. Se você quiser colocar um pouquinho mais de cola, você coloca. Se não, ele está pronto assim. Ó. Aqui, eu coloquei pouquinho, porque eu pensei que se colocasse muito, não ia dar certo. Mas, ele ficou bonitinho assim. E, ó. Essa é a versão dele. Maiorzinho. Foi assim que eu fiz. Aí, você vai da criatividade de vocês. Se vocês querem colocar mais estrelinha, menos estrelinha, né? Vou deixar eles aqui. Agora, nós vamos para o próximo. O próximo é a versão do azulzinho. Dessa vez, eu vou tentar colocar bem pouquinho, pra vocês verem como vai ficar. Apesar que esse daqui, eu também coloquei pouquinho. Vamos pegar aqui. Dessa vez, eu vou colocar primeiro a cola. Ó. Coloquei a cola. E vou pegar o poliéster. Esse lado aqui, ó. Eu já não vou usar. Ó, esse aqui, esse lado aqui, eu já não vou usar. Eu vou usar esse outro lado aqui. Eu só vou dar uma limpada. Mas, não vou estar utilizando esse pedaço aqui. Não vou estar usando o outro pedaço. E aqui, como eu fiz no outro. Eu vou jogar. Ó. Ó, gente. Ainda assim, foi bastante estrelinhas. E aí, o que você faz? Você mexe aqui, ó. Olha pra diferença, ó. Quando você já coloca antes a cola, ó. Olha a diferença. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu colocar aqui. Ó. A diferença. Aqui, ele vai se misturando. E aqui, ele já fica mais... Sem essa mistura. Fica uma divisão. Ó. Deixa eu... Já tampar aqui. E pegar pra vocês verem aqui, ó. Esse tá bem assim, papai e filhinho mesmo, né, gente? Vamos colocar aqui. Ó. O papai e filhinho dessa. Não tá tão parecida. Quer dizer, até tá. Porque tá caindo das estrelinhas pra baixo. E vocês podem notar que já tá começando a coloração. O que vai acontecer com esse aqui também. Daqui a pouco a coloração vai aparecer. Aqui. Né? Então, era esses modelinhos que eu iria mostrar pra vocês que eu fiz. Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E já se inscreva no canal. Ative as notificações lá no sininho pra não perder nenhum vídeo. E deixa aquele like bacana. E a gente se vê no próximo vídeo. Que é a continuação desse. Então, até lá. Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.